Eita, báfalei hermera, zona monteiro, se atou conabá, ministro de justiça, se responde menos transporte, no recurso guarda-prisão, e a prisão gleno hermera, e retinam rio-rua, ronulores senida. Maluxira, amete de catag, guarda-prisioneiro, nem bem menos se hermera, se responde com o ministro de justiça, e retinam rio-rua, ronulores senida. Turma, eita, acompanha a informação completa. Vice-ministro de justiça José Edmundo Caetano, a tua informação, e a prisão Fatuqueiro, quarta-feira, relaciona-se ao menos transporte, no recurso e a prisão gleno hermera. Eu estou aqui na carreta, ato, o que facilita agora a prisão. Eu sou a sua responsabilidade, mas o espírito, o nacionalismo, o serviço, a vontade, eu aprecio. Eu sou a sua responsabilidade, mas eu continuo no serviço, eu sou a responsabilidade, mas eu sou a minha área. 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 o serviço. O serviço é o serviço.